A intenção de dar alguma coisa nova. Eu acho que muitas cantonas têm preguiça. Só ficam batendo no que já tá bom. Qual é a graça? Eu acho muita graça a gente descobrir alguma coisa na vida. O meu primeiro disco, por incrível que pareça, eu tava tão ligada ao movimento de Bossa Nova, mas eu, quando fui fazer o meu primeiro disco, eu rompi com Bossa Nova. Era uma capacidade genial de descobrir gente nova. É um top título. Quando eu conheci a Nara, a música da Bossa Nova, eu tinha ela a cantora que trazia de volta o samba mais tradicional, cantando música do Nordeste. Depois ela se engajou no tropicalismo, ela sempre tá mandando, assim, um pouco à frente dos outros. Nara foi a chave para o conto de fadas que Deus escreveu pra mim. Por trás dessa doçura, dessa maneira doce de abordar as coisas, ela era muito contundente. Encanaram a menina com um violão, uma flor que pode fazer. Será que o general Costa Silva tem medo de um violão? Foi um escândalo. Ela era uma mulher revolucionária, das que impuseram novos comportamentos, novas ideias, novas posturas. A criatura que eu ouço é Nara Leão. O mundo conhece a Nara Leão? Nara Leão. A Nara Leão. Saia-se por aqui. A Nara Leão não vai morrer de fome. A Nara Leão. A Nara Leão. A Nara Leão. A Nara Leão. Que eu não mudo de opinião. Que eu não mudo de opinião. Que eu não mudo de opinião. Pois é isso, Nara Leão. Então? Eu te amo. E estou satisfeito que você gravou esse disco com as minhas músicas. É verdade. Porque você sabe que a bossa nova é um negócio... Bonito. Até eu gosto. Pois é. Até o Carlinhos. Muito bonito. Gosta, não é? Muito bonito. Carlinhos, eu, você. Muito lindo. Menescal, não é? É. Não dá. A gente cansa, não cansa. Pois é. A gente canta anos depois e é tudo muito novo, eu acho. Pois é. A gente tinha talvez que ter uma atitude mais positiva, como os americanos têm. O rock is here to stay. O rock veio para ficar. Então, você fica sempre, não é? Nós tivemos que inventar um slogan parecido. Eu acho. Porque nós temos essa coisa negativa, esse ranço ibérico, não é? E, assim, de negar as coisas. Dizer que já fez? É. Eu acho que fez. Você vê duas palavras latinas, não é? Bossa. Bossa. Em latim, nova. Nova também. E, mais tarde, aqui, eu fiz para o João, fiz o... Vou te contar, meus olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Maria. Você gravou essa? Gravei. Eu não sei contar. Vamos ver se você vai gostar. Gravei. Coisas lindas que eu tenho pra te dar. É incrível. Você pode ouvir bem o verso que não joga, não é? O amor se deixa sorpreender. Enquanto a noite vem, não se envolver. Vou te contar. Os olhos já não podem ver. Coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Eu sempre costumo dizer que nossa geração foi a primeira geração de praia. Não é a primeira geração que foi a praia, claro. Mas que aproveitou a praia, não é? É tudo que eu não sei contar. A gente chegava do colégio, estudava de manhã, chegava correndo, mudava de roupa, comia um sanduíche e ia pra praia. Aí jogava um vôlei, não é? Depois à tarde tinha um futebol. E várias vezes, aí um pouquinho mais tarde, à noite, a gente tocava violão na praia. E já conhecia a Nara. Não, nós conhecemos nessa época. Nessa época, né? Cinquenta e quantos? Cinquenta e quatro? Cinquenta e... É, cinquenta e três, assim, na praia. E o Minascau fazia pesca submarina e eu também queria fazer. Nara ficou apaixonada pelo Ronaldo. Era o cara mais velho, inteligente, muito safo, assim. E a gente começou... Quer dizer, eu já fazia mergulho, caça submarina. E o Ronaldo começou a querer ir também, né? E foi ótimo, porque várias das nossas músicas nasceram no Cabo Frio, né? Principalmente. Nós fomos apresentados pelo Menescal. Aí me apresentou a Nara. E aí nós começamos a fazer música, sair pelas ruas, tocando violão, fazendo serenato. Iamos pra praia, tocar violão de noite. Engraçado que, a propósito, muita gente chama a Nara a musa da Bossa Nova. Eu acho uma injustiça terrível. Porque ela não era musa, ela era a música. Ela botava violão nas costas e saia com a gente de noite. Era uma coisa diferente, né? Uma menina nova sair na rua, tocando, fazendo serenato, tocando até uma hora da manhã na rua, na praia. A Bossa Nova, quer dizer, era antes de ser gravada, né? Era um negócio meio íntimo, meio de grupo ainda. Não havia sido gravada. Não tinha nenhuma intenção de fazer música, ou ser profissional, ou ganhar dinheiro com isso. A gente cantava, sim, porque gostava, porque curtia. Menescal, Carlinhos Lira, Ronaldo Búscoli, Norma Bengel, que aparecia de vez em quando. Johnny Alf, ia muito lá em casa tocar piano. E também os discos que a gente ouvia muito era o Barney Castle, com a Julie London. E aí tinha, de repente, umas harmonias e umas cifras americanas, não tinha? É, abriu tudo. Aí vão pichar a gente, por exemplo, cifras americanas. Você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar em jazz, né? Você falou, tem um disco de jazz aqui pra eu ouvir. Eu não tô naquele armário que abria, tem a vitro lá dentro. E eu não sabia, nunca tinha ouvido falar em jazz. Quer dizer, a Mara já tinha, não sei como. Também não sei como. Você trouxe um pouco pra gente esse negócio de jazz, né? Que influenciou muito a gente. Mas até então você não sabia, não conhecia jazz? Não conhecia nada, nem música estrangeira, nem brasileira. Ignorância total. Você tinha pensado que você estava fazendo uma coisa nova, assim? Uma coisa... Eu não sabia que existia música popular brasileira. A minha impressão é que nada servia. Quer dizer, eu ouvia aqueles troços, mas achavam chatos. Eu acho que tinha uma necessidade de fabricar uma coisa. De fazer uma coisa que pudesse ser da gente, já que não tinha. Eu acho que não tinha mesmo. A Nara foi morar em frente à praia de Copacabana e com 15 metros de sala, né? Com os pais também recebendo bacana, gente. Eles sempre tiveram aquela coisa. Prefiro que venham à casa da gente do que a Nara sair e a gente não sabe pra onde, né? Assim como Danusa também, a irmã dela, garota, já estava desfilando no maior estilista da França. Nara, por outro lado, veio pelas artes, assim? Muito adiantada em tudo. Eu sempre ouvi isso, desde pequenininha. A mulher, para ser independente, ela precisa ter o dinheiro dela. E o dinheiro dela só pode ter trabalhando. E você vê que na época que a Nara começou a cantar, uma menina da idade dela era criança, ela tinha 14, 15 anos, e meu pai deixou porque achava que era a vida dela. Olha, eu agora, nesse momento, eu vejo realmente que muito da minha vida, da liberdade que eu tive de ir e vir, foi muito importante pra tudo que eu fiz, entende? Porque era um bando de gente até às 5 da manhã, às vezes até às 8, até às 10 da manhã. Não dormia nunca. Aí fazia um macarrão com ovo às 3 da manhã e continuava. Não parava nunca, era o maior barato. Cada um tinha que apanhar uma pessoa e levar pra casa da Nara. A verdade era essa. Nara, que lá era o ponto de encontro, porque tinha local e whisky. E lá a gente, então, podia ficar até tarde. Tinha em várias casas, né? Mas lá em casa tinha muito, né? Lá em casa tinha quase todo dia. Menos as quintas-feiras, que tinha um pôquer do meu pai, com Paulo Francis, com Dom Fernandes e outras pessoas. Então, até que ele foi que escreveu uma cróica dizendo que tinha atrasado a Bolsonaro há vários anos, né? Por causa do pôquer. Foi uma das vezes que eu vi uma equipe de pessoas mais gostar de música que eu nunca vi. Nunca vi ninguém gostar tanto de música como a gente pode falar. Era toda a noite. Tinha sempre um que vinha com uma composiçãozinha nova. Era todo mundo tocando e virou, mostrando umas coisas, etc, etc. Era uma convivência com aquilo. Foi assim que tudo aconteceu. Um apartamento como esse. E começou o negócio nas salas, nos salões. Depois o negócio partiu para os ginásios. Tomou o conto dos grupos de estudantes. E ganhou o mundo. O destino meu É mal trocada E o sereno dos meus olhos Já correu Não posso esquecer O teu olhar Longe dos olhos meus Ai, o meu viver É te esperar Pra te dizer adeus Olha, eu na época fazia um programa na TV continental Um diretor de estúdio, que era o Biele E um dia ele perguntou se eu não queria conhecer uma turma que estava iniciando um suposto movimento que ia acontecer na música popular Eu digo, ué, estamos aí e tal E aí fui levado por ele à casa da Nara Leão Pedindo para eu mostrar as minhas músicas, mostrei Aí todos gostaram e eu achei que estava incluído no bando Porque ali se ouvia música bonita Eu conheci muita gente lá Sérgio Ricardo, que eu não conhecia pessoalmente Eu lembro de ter encontrado com ele lá O próprio João, que eu não conhecia pessoalmente E sei lá, muito mais gente que eu não vou lembrar agora Mas era porque era uma festa constante ali Quer dizer, festa em termos Porque a gente estava trabalhando muito Tocando, tocando, ouvindo, ouvindo, mostrando E ouvindo opiniões Ah, eu gostei dessa, essa aqui, eu acho que Entendeu? Era uma reunião de trabalho Me lembro que eu vi João Donato tocando na casa do Lula Freire E eu nunca tinha visto o Donato Quer dizer, eu ouvi aquele piano dele Que é completamente diferente dos outros Realmente aquilo pra nós não era uma coisa nova Era simplesmente a maneira com que a gente fazia as coisas Já em 1950 E que eu acredito também que seja uma maneira De que os jovens sempre fizeram uma coisa Na época em que eles viveram E acharam que aquilo era diferente E se revoltavam assim Contra as coisas já pré-estabelecidas Dos mais velhos E só que no nosso caso A coisa foi chamada de bossa nova E deu certo, assim, no mundo inteiro Esse seu olhar Quando o mundo encontra o meu Fala de umas coisas Que eu nem posso acreditar Doce é sonhar Doce é sonhar É pensar que você Gosta de mim Gosta de mim Como eu De você Mais ilusão Quanto se desfaz Dói no coração De quem sonhou De quem sonhou Sonhou demais E aquilo era um cenário E aquilo era um cenário Nossas músicas nasceram Na grande parte Nasceram aqui Fala de umas coisas E o resto da galera E o resto da galera Ficava mais ali na outra salinha Mas a dupla se inspirava muito nisso aqui Aqui Era onde a galera Ficava Enquanto a gente compunha aqui Mais em silêncio A galera ficava aqui Batendo palo Sempre tinha Negócio de oito Dez pessoas Que músicas que foram Compostas aqui Menescal Não é tanto É um barquinho mesmo Um barquinho na verdade Eu comecei ela no mar Comecei de brincadeira no mar Mas chegou aqui O bolso Falei assim Como era aquela coisa Do barco Eu me lembro Do barquinho Vai a tarde a cá Não Não é isso não Eu estou falando Do barulho do motor O barquinho vai a tarde a cá A gente fez na hora Assim porque Um barco Deu carona pra gente Nossa Estava iniciado E o motor Fazia Taca 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 É um manivelo Porque a bateria Já tinha ido embora E Aí o bolso Falei assim Não Vai no motor Você fazer Uma brincadeira Eu não me lembro Tinha um swing legal O swing do motor Mesmo E eu fiquei lembrando Não sei se lembrei Exatamente O que foi Mas Taca 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 Ai É morrendo Novamente Taca 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 Aí virou Dia de luz Festa de sol e daí a gente fez de brincadeira e a nossa música mais gravada Dia de luz, festa de sol Um barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão e o amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Veja o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho, coração, deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tardinha cai Então, Jorginho, que apareceu de vez em quando Ele tinha o negócio dele Ele subiava o barquinho E a gente chegava aí Ele falou Quem tá aí? Então não sei o que ele falou Tá, então eu vou ao cinema com a Tereza Depois eu passo aí E João Gilberto era mais cabreiro João Gilberto Assobiava Quem tá aí? João fala mais alto Quem tá aí? Ele não falava mais alto Mas eu via pela leitura labial Ele dizia Tá, não sei o que Tá, então eu não vou não Tinha sempre alguém que ele Cismava Todo mundo tinha quase um concurso Pra ver quem conheceu o Tom primeiro E um dia ele bateu lá na academia Que a gente tinha de violão Ele bateu lá procurando o Carlinho Lira e eu E daí a gente foi gravar um negocinho lá E daí nós combinamos encontrar Levamos Nara pra conhecer também Na casa do Mário Castro Neves Conta aí um pouco do dia Que eu não me lembro Não, eu me lembro Eu não me esqueço dessa cena não Tinha o Léo que toca a bateria O Ico Contrabaixo E o Tom surgiu e sentou no piano E eu não me lembro o que aconteceu Mas eu tô com a imagem do Tom Sentado no piano Na minha frente agora Que quase desmaiei Quando eu vi ele sentar no piano Aliás, eu até desmaio Até hoje, né? Cada vez que eu vejo ele no piano Eu quase morro Foi um choque Era uma coisa fora do normal Eu, você, nós dois Aqui nos enterrados O sol já vai caindo E o seu olhar Parece acompanhar A cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai Em cores se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendeu Eu, você e nós dois Sozinhos neste bar A meia luz Em uma grande lua Saiu do mar Parece que este bar Já vai fechar Já existia musa aí da Guaçanova? Já existia nos jornais Que, aliás, pra mim, é um mistério Porque todo mundo achava Mesmo o pessoal da Guaçanova Me escorraçava um pouco, entendeu? Eu era musa Então até hoje eu não entendi Como é que eu era musa E todo mundo me espinafrava E não sabe quem chamou você de musa Eu também não sei Deve ter sido no jornal, né? Os jornais talvez vissem assim Uma menininha No meio daquele pessoal todo De marmanjos De pessoas mais velhas Eu era uma garota Era uma coisa simpática Meio mascote Você está entendendo? Eles não me davam muito A colher de estar, não Entende? Eles me maltratavam muito Achavam que eu cantava mal Que eu desafinava Cala a boca Você também? Entendeu? Todo mundo me maltratava Eu ficava assim Meio perdida Na hora que sabia Todas as letras Eu sabia tudo Entende? Agora Só era boa para gravar Agora para mostrar Não, não Só ligava o botão de gravar O play Não mesmo Não, mas eu realmente Sabia tudo O que ela tocava Eu aprendia na hora Harmonia, letras Tudo Eu sabia tudo Era um computador Sabe? Mas eles achavam Que eu era Um churuca e tal Não dava muita bola, não E a tirania De João Gilberto Era um terror Tremeu A voz Desafina Ele dizia isso? O terror dele A admiração Assim, ajoelhada lá Entendeu? Para João Gilberto E pânico Pânico de errar De desafinar De fazer qualquer coisa Pânico total De João Gilberto Porque eu acho ele um gênio Realmente Eu acho que é o maior cantor Do mundo E é difícil Você ser amiga De um cara Que você acha o maior Cantor do mundo Um cantinho Um violão Esse amor O João Acho que foi a personalidade Mais fascinante Que eu conheci Naquele tempo Não tinha nenhum baiano Sabe? Então Todo mundo Começou a falar Feito baiano Todo mundo Todo mundo imitava O João Falava os termos dele A fala Mansa dele Ele era realmente Fascinante E tinha Uma capacidade De fazer Com que as pessoas Virassem Praticamente escravos Dele Todo mundo Ficava assim Grudado nele Fazendo tudo O que ele queria Então Era uma amizade Desse grupo Com ele Mas que ele Realmente Era o centro Não só Porque ele Cantava maravilhosamente E todo mundo Era fascinado Pelo violão Que ele tocava Mas Era aquela Fascínio Que ele exercia Cada um De nós Tinha uma batida Eu tinha uma Carlinho Leira Tinha outra Bada em Paula Tinha outra Mais pro samba Mas Ninguém estava Satisfeito Com a sua batida Quando vimos o João Falei Ah cara É isso aí Eu perguntei João Como é que a gente Não sacou isso De onde você tirou ele Falei Do samba Eu digo Não Mas Você toca Diferente do samba Ele falou É mas É que vocês querem Tocar tudo Do samba Junto Agogô Tamborim Reco Reco Não pode Tem que escolher um Eu digo Você escolheu qual Ele falou Escolhi tamborim Gênio 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 Não vale Não vale É que sem ela Não pode ser Eu já conhecia esse pessoal todo, eu frequentava. Eu era um jovem universitário participando de um grupo chamado Grupo Universitário Hebraico do Brasil. Eu disse, gente, vamos fazer um espetáculo, vamos, porque a gente se reúne no Grupo Universitário. A ideia foi imediatamente aceita, mas com a pressa de divulgar a programação, a gente imprimia o programa. Me coube como jornalista, e eu tinha trazido a ideia de anunciar isso. E eu bolei a expressão noite de ou da bossa nova. Convidado especial, Silvinha Telles, e o nome, os nomes dos futuros ícones da futura bossa nova. É tudo o que a gente queria na vida, né? Eu me lembro que a gente pegou dois táxis e fomos pra lá. E quando eu entrei, assim, estava escrito, hoje, cantora Silvia Telles e um grupo bossa nova. Eu disse, pô, vai ser chato a gente entrar e dar uma canja, de repente o grupo não vai gostar. Aí falei pro Moisés, falei, ó cara, aquele organizador, falei, vem cá, esse pessoal não vai ficar chateado da gente, de repente, entrar aqui tocando? Ele falou, não, não. Esse nome é que eu não sabia o nome de vocês e botei um grupo bossa nova. E o bossa, na mesma hora, me lembra da cena, assim, eu ouvia aquela voz, assim, é nosso. Seria a primeira apresentação em público da Nara, meu, Nara. Nara veio, foi chamada ao palco, bom, tinha umas 300 pessoas, tinha gente na rua. Ela nervosíssima, não consegue, ela dá um ou outro, é uma outra palavra. Agora, o Ronaldo atrás, segurando o microfone, e ela dá um canto. E cantar, Nara? E cantar? É, foi possível. Olha, eu gostava, mas eu não tinha voz, quer dizer, nenhuma, né? Primeiro eu morria de vergonha, depois ninguém escutava nada, você tá entendendo? Todo mundo começou a cantar também lá e Nara teve que colaborar também, porque até aquele momento ela tocava violão, mas não compunha, né? E quando começou o show, assim, que todo mundo participava, Nara cantava de brincadeira com a gente, teve que cantar. Mas nessa época as pessoas já estavam tocando um violão já meio esquisito e tal. Eu também tocava o violão. Você tocava o violão esquisito? Muito bem, eu tocava, menino. Eu tocava o filme, todo mundo achava incrível, como uma mulher podia tocar um violão de homem, era extraordinário. Daí em diante vem um convite e uma possível apresentação na PUC. Um fato interessante, naquela época também foi convidada e tentava iniciar uma carreira de cantora, uma atriz muito famosa depois, a Norma Bengel, um monumento de mulher. Aí o padre Laércio, reitor, não permite que esse segundo show, em que a minha missão ali foi só divulgar e assistir. É, não acontece. Houve esse show que foi organizado para nós cantarmos Bossa Nova na PUC. Quando chegou lá, não deixaram eu entrar, porque eu tinha sido vedete, e aí não deixaram eu entrar, e foi a Nara que disse, ela não entra, eu não entro, ninguém entra. Aí o show foi transferido para a arquitetura, e foi um sucesso estrondoso. Cada um de nós que entrava era uma ovação só. Vira um pouco uma coisa de protesto, porque todo mundo se apresenta de preto. A Nara vai, mas não canta. Não canta também. Assiste, mas não canta. Cria-se um novo show na Escola Naval, aí sim a Nara canta. Meus amigos, eu quero apresentar aqui a vocês agora um dos mais novos eventos da Bossa Nova, que faz hoje a sua primeira apresentação em público. Nara. Calma, que ela ainda não cantou. E também será acompanhada por um conjunto vocal muito novo, que é tão novo que ainda não tem nome. Nara, vem. Composta aqui. Isso está tecido no comecinho da Nara cantando. É a primeira apresentação dela, né? Primeira, foi? Esse é um dos maiores clássicos da Bossa Nova. Para mim, um Carlos Lira e Ronaldo Bosco, Lice é tarde, me perdoa, lançado por João Gilberto. Isso foi um show, minha família, pai, mãe, eu com uns 15, sei lá. E nós fomos, era um auditório de escola, cadeira de pau, assim, e tinha um show realmente de Bossa Nova. E a Nara teve a percepção da qualidade dessa música. Então, na verdade, foi a primeira música que eu vi a Nara cantando. Ela impôs um tipo de beleza e um estilo dela, ela não se parecia. Quem parece? Ninguém. E, ao mesmo tempo, era moderna. Um look moderno, um look de garota de Copacabana. Não, eu me lembro desse show que a Silvinha começou a dizer assim, tem uma moça que eu vou chamar para cantar, não sei o quê. E eu comecei a desconfiar que era eu. Entrei em pânico e quis fugir, saí correndo. Mas a porta do lado estava fechada e eu me via coada e ela me botaram no palco. Eu quase morri e cantei de costas para o público. Para você ver que interessante. Eu morri de pânico. A timidez no palco também combinava com a bossa nova. Não era banquinho e violão. Um ano depois é que nós tivemos já um show consciente que era um movimento. Aliás, foi o que a gente chamou de lançamento da coisa. Que foi a noite do amor, o sorriso e a flor. Esta é a noite do amor, do sorriso e da flor. E este é realmente o primeiro festival de bossa nova mesmo. Os verdadeiros entendidos na história da bossa nova não poderão estar esquecidos desse nome. E de repente ficou lotado. Ninguém sabia porquê, ficou lotado. Fomos buscando um sucesso extraordinário. E daí teve mil pessoas, né? Teve. Eu sempre em pânico. Tom, e se você fizesse agora uma canção Que possa nos dizer Conta o que é o amor Olha, Joãozinho Eu não saberia Sem Vinícius Sem Vinícius pra fazer A poesia Para essa canção Se realizar Quem dera o João Para cantar Ah, mas quem sou eu Eu sou mais vocês Melhor se nós cantássemos os três Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela menina Que vem e que passa No doce balanço Caminho do mar Foi a primeira vez Que se ouviu A garota de Ipanema Só pra você ter ideia Do tempo que é isso Eu tinha Acho que 18 anos ainda Eu tinha que ficar num lugar Mais ou menos próximo à cozinha Porque se entrasse o juiz Tinha Juiz de menores Olha que boba Enfim Se entrasse o juiz de menores Eu tava ferrado ali Então eu tinha tempo De correr pra cozinha E me esconder Esperar o juiz ir embora E voltar pra mesa Enfim Muita coisa boa aconteceu Meu amor Sozinho É assim como Jardim sem flor Só queria Poderia dizer a Eva Como é triste Se sentir Saudade É que eu gosto Tanto dela Que é capaz Dela gostar De mim Acontece Que eu estou Essa música é do Pobre Nina Rica Que eu fiz com Carninhos e Vinícius Era a música lá Que o mendigo Cantava pra ela Foi o seguinte O Aloysio de Oliveira Tinha acabado De fazer um show Com o João Gilberto Com o Tom Com o Vinícius Dos personagens Menos um Que era o mendigo poeta Que fazia eu E a menina rica Fazia Nara E era noite Atrás noites Lotado 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 As pessoas mais Diversas Ia todo mundo Ver esse show Você é muito mais Que eu sou Está bem mais Rico Do que eu estou Mas o que eu sei Você não sabe E antes Que o seu poder Acabe Eu vou mostrar Como e porquê Eu sei Eu sei Mais que você Como ela muitas vezes Se apresentava Tocando violão Ou de perna cruzada As pessoas enlouqueciam Com o joelho da Nara Eu acho que ela foi uma pessoa Que além de ser uma Extraordinária cantora Ela foi uma mulher Muito importante no Brasil É preciso entender Que quando o Nara Sobe no banquinho Começa a tocar violão Com aquele joelho de fora E nos boates Do Rio de Janeiro Ela está fazendo Uma revolução Porque isso não era Uma coisa normal Não era uma coisa comum Como eu tocava violão Eu desconfio Que quando eu sentava A saia subia E as cantoras todas Usavam roupas longas Vestidos a rigor E eu me vestia Muito normalmente Como se andava na rua Quando eu sentava E botava o violão A saia ficava aqui Mas eu realmente Não acho nada no joelho Mas eu acho divertido também Como se não fosse nem comigo Ela era também Quase um sex symbol Para uma geração ali A minha Aquele cabelinho Chanel Minissaia E a atitude cool Dela Minimalista Isso pra mim Se tornou a imagem Da garota bossa nova E as atitudes dela Era uma liberal Era moderna A narra A narra era sempre moderna Sempre moderna Que era uma característica Da bossa nova A bossa nova Era a alternativa Para os jovens Uma música Para os jovens Eu achava Que eu era diferente Das outras pessoas Talvez eu não me propusesse A ser profissional Porque os profissionais Eram pessoas Tão esquisitas Pra mim Que botava o cabelo Desse tamanho Que botava o olho Pintado de azul E uma roupa Brilhante Profissional pra mim Era meio marciano Então como é que eu ia Poder ser profissional Se eu era tão diferente Daquelas pessoas Eu acho que também Tinha um pouco isso Porque eu tava muito Na minha Você tá entendendo Como eu era Quer dizer Qualquer Eu queria Eu não queria E tanto fazia Então se me chateava Eu ia embora Entende? Então quando eu dizia assim Tem que maquiar Eu dizia Ah então não faço programa Pronto Ima embora Tem que pentear o cabelo Não quero pentear o cabelo Dane-se Eu só tinha uma roupa Que era uma saia kaki Com um blusão kaki Que eu adorava E só tinha uma roupa E não gostava de outra roupa Tinha duas roupas iguais Quer dizer Além da apresentação Assim Roupa e tal Tinha um negócio da voz também Porque atualmente Não tinha nada a ver Com a das artistas Nada E me chamaram Pra fazer um teste Acho que foi na Colômbia Ou na Odeon E eles me disseram Você tem que ter Uma voz mais sensual Você tem que cantar Feitor Maíza Por que você não canta Um bolero Eu disse Porque eu não quero Ser cantora O que você tá fazendo aqui Eu não sei Entende? Eu quero se for assim Se não for assim Eu não quero não Quer dizer Ser cantora Não era a minha meta Eu queria fazer aquilo Você lembra quem foi A pessoa que disse isso No CBS? Infelizmente não Seria engraçado Agora ele ia se arrepender Do dinheiro que perdeu Quando eu comecei a vender discos O Bosco ia ficar noivo da nada E a Maíza Que era sucessaço Procurou a gente E falou Quero fazer um disco de Barça Nova Música de vocês E gravou um disco Chamado O Barquinho E aí Falou Olha Tive um convite Pra ir fazer um mês Na Argentina E fomos E o Ronaldo foi também Aí já vi Que eles já estavam Com a transinha Mas o Ronaldo Falou Maíza Chegou no Rio Chegou no Brasil Acabou Que eu vou Ficar noivo da Nara Mas nada Avisou Tô chegando Quinta-feira À tarde Na aeroporto Quando tinha uma coletiva de imprensa Entramos Ela pegou o braço do Ronaldo E falou Quero apresentar primeiro Meu noivo aqui De noite saiu no jornal Aí a Nara leva aquele choque Foi mortal pra ela E foi aí a ruptura Ela falou Olha, Roberto Eu tenho que largar a turma toda Porque eu sei que o Ronaldo Tem influência muito grande Sobre tudo que a gente faz aqui E afastou E começou a descobrir O mundo novo Descobriu os sambistas Que a gente não tinha muito acesso Então ficou outra vida Ela começou a trazer pro asfalto Toda essa música Que a gente não conhecia bem Que virou sucesso na voz dela E hoje Os caras estão aí E a Nara foi quem deu O passo adiante Ditado pela política Pelo momento brasileiro Pela vontade dela De se transformar Abandonar aquele passado Pra ela Que estava muito ligado Ao Ronaldo Eu acho Então Eu acho que foi por aí O caminho Pra transformação dela Com um encontro com o Boal Com o Grupo Opinião E tudo Surgiu o show Opinião Aí Nara já era outra Todo aquele movimento Me impressionou muito Sabe? De tomar conhecimento De uma realidade social Que eu não conhecia Absolutamente Nunca tinha ouvido falar E eu pensei Puxa Porque eu era uma menina Muito angustiada Desde a infância Eu era meio foceta Você está entendendo? Né, Menescal? Meio problemática Baixa astral Baixa astral E de repente Eu quando descobri Essas coisas Eu disse Puxa vida Eu acho que eu Talvez possa prestar um serviço Talvez eu possa fazer Da minha vida Uma vida útil Entendeu? E fazer uma coisa Pelos outros E afinal Eu estou na fossa Mas o meu problema É muito pequeno Porque tem gente aí Com problema real mesmo E aí eu dei uma virada Minha Esse primeiro disco Para mim Foi muito falado Uma coisa que eu achava Importante falar Os problemas brasileiros E eu tinha muito a ideia De reportagem musical Mostrar ao pessoal De Copacabana O que o Morro faz Mostrar para não sei quem Sabe? Uma coisa de reportagem mesmo O morro não é bonito O morro existe Mas pede pra se acabar Canta Mas canta triste Porque tristeza Só que se tem Pra contar Chora Mas chora rindo Porque a valente Nunca se deixa quebrar Amar O morro ama O amor aflito O amor bonito Que pede outra história Amar O morro ama O amor aflito O amor bonito Que pede outra história O amor Legenda Adriana Zanotto